Balança Pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Quando você samba lança Samba lança meu coração também Ele samba lança certinho Um dia com o seu vai e vem Balança apenas se fundindo bem Balança sem parar Se fundindo bem, bem, bem Na sandália se fundindo bem Arrasta até gastar Balança Pena se fundindo bem Balança sem parar Querida, pega o tempo da sandália se fundindo bem Arrasta até gastar Se você jurar Me ensinar a sandália se fundindo bem Eu lhe darei uma sandália de fraco Para você só balança, ela só pra mim Balança Pena Balança sem parar Arrasta até gastar Arrasta até gastar Balança Pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gastar Arrasta até gastar Pois quando você samba lança Samba lança meu coração também Ele samba lança certinho Tinho com o seu vai e vem Balança pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gostar Balança pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta até gostar